Boa tarde, turminha do Maternaum! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, meus amores! Vamos começar cantando a música dos dias da semana. Vamos lá? Sete dias da semana tem Quando um acaba, o outro logo vem Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado, que bom! Cantamos felizes a canção do dia Hoje é... Quem sabe que dia é hoje, turminha do Maternaum? Quinta-feira Dia de alegria Que esse dia seja bem feliz Hoje é quinta-feira E eu encontro vocês lá na nossa plataforma do Zoom, hein, pessoal? Na nossa aulinha ao vivo Que vocês tenham uma quinta-feira muito feliz e muito divertida Agora, vamos falar as letrinhas do alfabeto? Vamos lá? A A B C D E F G H I J K L M M O P Q R S T U V W W X Y Z Falaram todas as letrinhas, pessoal? Muito bem! Agora nós vamos ouvir uma música muito divertida! montura P A B Z D F G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu cantei o ABC Agora eu quero ver você Eu quero ver você aprender A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, C, W, X E, F, G Aê, pessoal! Muito bem! Hoje nós vamos conhecer a letrinha M Quais palavras será que começam com a letrinha M? Vamos ver! A nossa amiga Manuela O nome da Manuela começa com a letrinha M A maçã Hum, aquela frutinha muito gostosa também começa com a letrinha M O macaco também começa com a letrinha M A mochila que nós levamos na escola também começa com a letrinha M E vocês, quais palavras será que vocês conhecem? Que começa com a letrinha M Vamos conversar com o papai e com a mamãe para descobrir novas palavrinhas E assim aumentar o nosso vocabulário Amanhã a Tia Bia apresenta outra letrinha para vocês Combinado? Agora nós vamos cantar a nossa música das vogais Vamos lá? A, 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 Minha Abelhinha E, 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 Minha Escovinha I, 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 Índio já chegou U, 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 U Boa! Aê, pessoal! Quais são as nossas vogais então, turminha? A, E, I, U, U Muito bem! Vamos escutar agora a música dos números? O um, o dois e o três foram passear O quatro, o cinco e o seis vieram espiar O sete, o oito e o nove foram logo atrás E o dez, coitado, vai ter que esperar Ha, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e o dez é com vocês E o dez é com vocês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e o dez é com vocês E o dez é com vocês Um, dois, três, quatro, cinco e o seis vieram espiar O sete, o oito e o nove foram logo atrás E o dez, coitado, vai ter que esperar Ha, 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 um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e o dez é com vocês E o dez é com vocês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e o dez é com vocês E o dez é com vocês Aê, pessoal, muito bem Agora vamos falar os números que escutamos na canção Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Falaram todos os números, pessoal Muito bem E as formas geométricas? Hoje nós vamos fazer diferente A tia Bia vai falar uma forma geométrica E vocês têm que colocar o dedinho em cima Vamos lá Achem para a tia Bia o quadrado Vamos procurar com o dedinho o nosso quadrado? Colocaram o dedinho em cima do quadrado? Muito bem, maternal Agora achem para a tia Bia o triângulo Vamos procurar o triângulo Cadê, pessoal? Vocês estão vendo? Achei Achei, vocês acharam também? Muito bem Agora vamos procurar o retângulo Cadê o retângulo, pessoal? Achei Acharam? Muito bem E o círculo? Onde está o círculo? Vamos levar o nosso dedinho até o círculo? Cadê o círculo? Encontrei Vocês encontraram também? Parabéns, turminha do Maternal Vamos relembrar tudo o que aprendemos no nosso livro 1? Na unidade 1, eu e o meu mundo Nós aprendemos várias coisas que fazem parte do nosso mundo Na unidade 2, nós aprendemos sobre o nosso corpo As ações e sensações que podemos realizar e sentir com ele Na unidade 3, nós aprendemos sobre os nomes e as cores Aprendemos muitas cores novas, né, pessoal? A tia Bia preparou um vídeo muito especial Aprendemos muito com o nosso livro didático Vamos assistir? Olá, turminha do Maternal Ontem realizamos a última atividade do nosso livro didático do primeiro semestre E nesse livro aprendemos muitos conteúdos legais Aprendemos sobre o nosso mundo e várias coisas que fazem parte dele Como o nosso nome, vários jogos que gostamos de brincar Conhecemos todos os espaços da nossa escola E conversamos sobre o nosso brinquedo preferido Aprendemos também sobre o nosso corpo As ações que nosso corpo é capaz de realizar E as sensações que essas ações provocam no nosso corpo Aprendemos também sobre os cinco sentidos do corpo humano A audição, a visão, o tato, o olfato e o paladar E muito mais E não podemos esquecer quantos nomes e cores aprendemos nesse livro Foi realmente muito divertido Mesmo com o ensino à distância Vocês se dedicaram muito com a ajuda do papai e da mamãe E a tia Bia ficou orgulhosa com o resultado das atividades de vocês Vamos assistir? Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar A hora da escola Botar toda alegria Que couber no bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar e dançar e cantar Livros divertidos Numeroso alfabeto Vou explorar Saber conviver Compartilhar E receber Todo esse amor Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar De chegar A hora da escola Botar Botar toda alegria Que couber Que couber no bolso da mochila Que couber no bolso da mochila É tão especial É tão especial Eu já não vejo a hora Já não vejo a hora De chegar A hora da escola E aí, gostaram? E aí, gostaram? Semana que vem Nosso livro 2 Já estará aí na casa de vocês E a Tia Bia E a Tia Bia vai fazer de tudo Para que o ensino Seja maravilhoso E aqui vai, meu Muito obrigado A todos que estão Se dedicando tanto Para que o nosso ensino Remoto emergencial Dê certo Grande beijos Amo vocês Que legal, pessoal Ver as fotos Que vocês enviaram Fazendo atividade Aí da casa de vocês Gostaram? Muito obrigada Por se dedicar Em tantos Nossos estudos Pessoal Agora Em uma folha 4 Registre tudo O que você mais gostou De aprender No nosso livro Vamos fazer um desenho Bem lindo Sobre as coisas Que nós aprendemos E que vocês gostaram De aprender Hora que vocês acabarem Peça para o papai E para a mamãe Anexar a folha Junto com o livro Combinado? Eu espero que vocês Tenham gostado, pessoal Grande beijo Amo muito vocês Meus amores Até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau